Olá amigos, a paz do Senhor Jesus, sou o conferencista Júnior Vieira, venho aqui convidar você e toda a sua família para participar conosco de um trabalho lindo e interessante que Deus tem colocado em nossas mãos, que é a gravação do nosso segundo DVD, aonde você e toda a sua família será abençoado através desse projeto. Será na Assembleia de Deus Missão, da Folha 6, no Templo Avideira. Deus fará coisas grandes neste dia, você e sua família não podem perder. Venha cultuar a Deus conosco e receber o melhor de Deus para a sua vida. É agora, dia 28 de novembro de 2015. Não perca, a partir das 7 horas da noite, na Assembleia de Deus Missão, Templo Avideira, na Folha 6, pastoreada pelo Pastor Natan, você e toda a sua família é nosso convidado. Amém? Deus abençoe. Fique na paz de Cristo Jesus.